Tivemos no último final de semana um evento Anime Friends que marcou com a presença da editora JBC, que traz os mangás de CDZ aqui para o Brasil. Tivemos bastante novidade sobre o lançamento do mangá no Brasil e também sobre o painel comemorativo de 30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco aqui nas terras Tupiniquins. Então já confira o vídeo de hoje que tem bastante coisa legal, uma informação bem importante aí, principalmente para quem quer tanto pegar os Kazimbans. É uma informação bastante legal aí que a galera vai pensar se vale a pena pegar ou não. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo. No último domingo tivemos o painel sobre os 30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil pela editora JBC no evento Anime Friends. Participaram do bate-papo Marcelo Del Greco e Isabela Alcântara, além de Laura e do Lark, do site Jbox. Trazendo informações sobre a série Sensei aqui no Brasil, onde a versão brasileira do mangá Final Edition deverá ser lançada em setembro de 2024 em comemoração dos 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Também terá capas variantes, alternativas feitas pelo artista José Luiz, com aprovação do Masami Kurumada, criador da série. Horizon of Poseidon há um interesse, porém ainda é muito cedo para a editora trazer para o Brasil, já que o mangá possui apenas um volume em Tangombô lançado no Japão. Em HQ, Time Odyssey já foi licenciada por outra editora há algum tempo, mas ainda ninguém sabe qual editora é. JBC gostaria de lançar uma história original licenciada de Santa Ceia, assim como ocorreu com Time Odyssey na França, mas por enquanto não passa de uma ideia, já que o licenciamento não é tão simples de ser realizado. Também não há previsão para o lançamento do Magá Next Dimension no Brasil, mas o seu lançamento prosseguirá até a conclusão do volume 16. Nenhuma chance de relançamento de uns Kazembans. O foco total agora é a edição Final Edition. Isso foi tudo o que rolou no painel comemorativo de 30 anos Os Cavaleiros do Zodíaco pela editora JBC no evento Anime Friends. Uma outra informação que esqueci de mencionar é que a JBC não tem interesse em lançar o mangá Darkwing no momento aqui no Brasil. Sendo que os planos iniciais agora da JBC, o grande foco é na versão brasileira do mangá Final Edition, que vai começar a ser lançada agora em setembro de 2024. Isso faz com que muitos que não começaram ou estão começando a fazer a coleção dos Kazembans pensem antes de fazer, já que essa edição Final Edition tem modificações nos diálogos e também nas artes, nos traços dos desenhos, certo? Então para quem está pensando em começar, espera Final Edition que tem mais informações, os traços são melhorados das histórias, beleza? Para quem já tem, vai pensar se vai pegar ou não. Vender eu acho que não, porque se você vai anunciar para vender agora, muita gente vai optar para pegar essa versão Final Edition que tem modificações e está sendo lançada no Japão. Além dessa versão Final Edition, a JBC também está dando foco nos volumes dos mangás de Next Dimension, que faltam a ser lançados o volume 13, 14 e 15, que foi o último que foi lançado lá no Japão, né? Que vai ser lançado também o 16 no finalzinho do ano. Possivelmente teremos um anúncio aí de uma animação, algum grande anúncio do Kurumada sobre a série, beleza? Gostaram das informações? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!